Olá, trabalhadores e trabalhadoras petroleiras. Estivamos durante toda a semana nas reuniões de comissões. Comissões de especialização, AMS, SMS. Passaram informações sobre a conformidade, que eles chamam de compliance. Mas, segunda-feira, iniciamos com a reunião da FNP. Decidimos na FNP apoio de Petros, a questão de venda de ativos, principalmente sobre a questão da greve do dia 28. E, já desde ponto, eu convido todos vocês a estar participando. Nossa Previdência não é brincadeira. Não vamos deixar roubar o nosso futuro. Estivemos de terça a quinta nas comissões. Como sempre, é aquela atividade que fazemos. As comissões, elas servem mais como um trabalho do psicólogo, aqui da alta gestão da empresa. Elas se unem as representações dos trabalhadores, escutam todas as nossas reclamações, nossas lamentações, mas objetividade e resposta para as demandas da categoria nunca vem. Na terça-feira, que discutimos a questão de AMS, e aí colocamos vários pontos, principalmente credenciamento, botão compartilhado, benefício farmácia, que nem o reembolso a gente está conseguindo ter direito, que é uma dificuldade, esse botão compartilhado, exigimos que tenha um canal direto, com alguém próprio, que consiga dar um retorno para quem não tiver dificuldade no botão compartilhado. O botão compartilhado não atende nem benefício educacional direito. Quer dizer, é um botão eletrônico que acaba burocratizando, dificultando o acesso dos trabalhadores aos benefícios. Aí resolvemos aqui, na questão da AMS, montar umas comissões, com pouca gente, para tentar implementar todas as sugestões e relatórios que mandamos de melhoria do benefício, que é o benefício da saúde e nosso plano de saúde, que é a AMS. Discutimos a questão da terceirização. Como sabemos, foi aprovada recentemente a terceirização da atividade de fim. Perguntamos para a empresa como é que ficamos agora. A empresa falou que o jurídico estava aliando, mas sabemos que a Transpetro já fez um levantamento de colocar pessoas na atividade de fim e o custo disso. A Transpetro já se adiantou. Então não se surpreenda que logo, logo tenha trabalhadores terceirizados nas nossas atividades de fim. E aí a gente tem que estar pronto para ir para o arrebate. Não vamos deixar a Petrobras virar uma privatização por dentro e por fora. Vamos voltar até o final. Outro ponto que discutimos, a questão da conformidade. A questão da conformidade que apresentaram. E gente, na boa, ao fringir dos ovos, é só para punir chão de fábrica, é só para punir carlinhos aí. Alta gestão que é responsável pelo Lava Jato, isso aí foi colocado na mesa, não vai ser afetado pela essa nova gestão de conformidade que a gente chama de complice. Foi apresentado, mas no final a gente falou, tá bom, o senhor Pedro Parente, que está vendendo ativo, sem licitação, já foi até discutido isso na justiça, foi comprovar que ele vendeu ativo de forma irregular, qual a punição do senhor Pedro Parente? Nenhuma. Ah, mas aquela questão, gagueja, gagueja, não responde nada. Hoje terminamos com a reunião de SMS. Companheiros, essa política de punibilidade para quem sofre acidente, não concordamos. Em que pese a empresa ter alegado que isso vem de encontro com as novas normas internacionais, isso é mais uma vez ataque aos trabalhadores. Na IPVC tivemos um caso recente de um trabalhador que se acidentou, se queimou, e em toda a cadeia da emissão de PT só ele foi punido. Ou seja, será que o cara vai se acidentar propositadamente para ter punição depois? A não ser que ele esteja cometendo a sabotagem terrorínea dentro da empresa. Aí a gente entende que o cara vai ser punido pelo ato próprio dele. Agora, com a emissão de PT, onde tem várias pessoas envolvidas, que é várias travas, aí acaba só um trabalhador sendo punido? Essa é a questão de nova política de punibilidade de SMS. Compramos vários problemas que estão acontecendo de voos, problemas lá em Urucu, o pessoal de Manaus, os categorórios, pegam um acidente recente. Problemas de falta de manutenção. Companheiros, SMS, nós vamos lutar até o final. Porque SMS é a vida do trabalhador que está em jogo e a vida da sociedade. Então vamos ficar atentos a toda essa política da empresa. No mais, companheiros, convoco vocês para dia 28 estar junto. Junto que eu falo, não é fazer greve e ficar em casa não, assistindo TV ou aproveitar para ir resolver os problemas pessoais. Resolva o seu problema pessoal, o seu problema da sua aposentadoria e dos seus filhos no futuro. Vá às ruas. Abraço a todos. Abraço a todos. Fora a serra. Nós vamos permitir o ingleirem o petróleo brasileiro.